Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa número 1164-A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao segundo secretário, vereador Zé D'Ambrosio, que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores, que compõe a 18ª legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora Marisol Santos da Silva, mesa diretor Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe João Grememeyer e Zé D'Ambrosio. Vereadores da 18ª legislatura, Bortola, Cadori, Camiles, Clóvis, Xuxa, Estela Ballardin, Fiusa, Gladys Friço, Juliano Valim, Lucas Caranhato, Lucas Gil, Professor Zanquin, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Escalco, Tatiana Friço, Velocino Eze e Wagner Petrini. Inscritos no grande expediente de hoje. Wagner Petrini e Cadori. Era isso, senhora presidente. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, o projeto de lei nº 123, barra 2024, contido no processo nº 159, barra 2024, de autoria do vereador Camiles, que denomina via pública municipal do primeiro distrito com o nome de Estrada Municipal, Vanda Cavinato Superiorim. Relator, vereador Adriano Bressan, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer 499, barra 2024. Pelo parecer favorável ao processo nº 159, barra 2024, contendo o projeto de lei nº 123, barra 2024. Recebe-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, para análise e parecer do projeto de lei supressionado de autoria do vereador Gilfredo Otto e Camiles, sobrinho, que denomina via pública municipal do primeiro distrito com o nome de Estrada Municipal, Vanda Cavinato Espenhorim. O processo vem instruído com histórico mapa de localização, certidão de óbito e abaixo assinado. Vale registrar as certidões referentes à lei nº 8.932, de 14 de abril de 2023, não foram anexadas, visto que a homenageada não possui CPF e RG. Baixada da Secretaria Municipal do Urbanismo, a SMU, manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão a ser denominada, codificada sobre o nº 430398, no primeiro distrito regulariza pela Instrução Normativa 01, barra 2007, com o nome da Estrada Municipal, Vanda Cavinato Espenhorim. Consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria, portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixada CCJL, a mesma, manifestou-se pela legalidade ao processo nº 159. barra 2024, contendo o projeto de lei nº 123, barra 2024. Ante o exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, manifesta favoravelmente a este projeto. Caxias do Sul, 19 de setembro de 2024, 149 anos da colonização, 134 anos da municipalização política. Esse documento vem ensinado pelo vereador presidente Wagner Petrine, vereador relator Adriano Bressan, vereador Lucas Cariato, vereador Lucas Gil e vereadora Tatiana Friis. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Bressan. Em discussão? Com essa palavra? Com a palavra, vereador Camiles. Senhora presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Wanda Cavinato Espejorim era filha de Ludovico Cavinato e Bernardo Getúlio. Nasceu em 30 de julho de 1916, na cidade de São Paulo. Por sete anos, veio morar no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul. Foi casada com Antônio Agostinho Espejorim, com quem teve quatro filhos, Getúlia, Olga, Neuza e Mário. Era agricultora, trabalhou com o esposo por um tempo na colônia de cultivo de uvas, milho e trigo. Após passaram a morar na cidade, no bairro Santa Catarina. Sempre ajudou no bairro, sendo zeladora por vários anos. Era uma pessoa atuante na comunidade e querida por todos. Faleceu em 17 de agosto do ano de 2000. Pelo exposto acima, esperamos contar com a aprovação dos nobres pares. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Encerrada a discussão. Em votação, solicito, então, às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto favorável, presidente. Vereador Lucas Gil, registra o voto ao microfone. Voto sim, senhora presidente. Voto favorável. Vereador Sandro Fantinel, também. Vota favorável. Vota sim. Vereador Lucas Carenhato, como vota. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Projeto de lei nº 123, barra 2024, foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência dos vereadores Bortola, Clóvis Xuxa, Felipe Gremelmaier e Scalco. Em primeira discussão, projeto de lei nº 166, barra 2024, contido no processo nº 211, barra 2024, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao inciso 2, do artigo 29, da lei nº 8.983, de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Relator, vereador Cadori, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo nº 211, 2024, projeto de lei nº 166, 2024, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer nº 511, 2024, favorável. Parecer favorável ao projeto de lei nº 166, 2024, contido no processo nº 211, 2024. Recebe-se a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, para análise e parecer o projeto de lei acima ementado de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao inciso 2, do artigo 29, da lei nº 8.983, de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Busca o presente projeto de lei e autorização legislativa para alterar o dispositivo da lei nº 8.983, de 24 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, a fim de atualizar a previsão de nomeações cargos para o exercício de 2024. Consultada a assessoria técnica desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, conforme é parecer que integra o presente, essa manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na agilhação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico no seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101.2000. Assim, o projeto de lei ofertado a exame e discussão atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de ou tensão de parecer favorável. Deste modo, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer nº P.A.T. 51.2024, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei nº 166.2024, contido no processo nº 211.2024, remetendo ao soberano plenário desta Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo, Caxias do Sul, 2 de outubro de 2024, 149 da comunização e 134 da emancipação política. Assino esse parecer à presidente vereadora Tatiana Friço, vereador Maurício Scalco, vereador Ricardo Zanquim e vereador Camiles. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Cadori. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei nº 32.2024, contido no processo nº 47.2024, de autoria da vereadora Tatiana Friço, que institui o dia D contra o papiloma vírus humano, o HPV, combate e prevenção, no calendário do município de Caxias do Sul. Relator, vereador Cadori. Com a palavra, o relator. Peço dispensa a leitura por ser sido realizada na primeira discussão. Dispensa a concedida em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Tatiana Friço. Bom dia, senhora presidente, nobres pares, colegas vereadores. Importante salientar que esse projeto, o dia D de combate ao papiloma vírus, HPV, é um projeto importante que conversa sobre uma pauta essencial do meu mandato, que é saúde da mulher. O HPV hoje está ligado ao câncer de colo de útero e é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Por isso, a gente compreende da necessidade de fazer ações, campanhas preventivas, falar a respeito desse assunto, palestras. Sabemos que tivemos uma política também que auxiliou bastante, que é a questão de vacinação, principalmente, entre o público jovem de 9 a 14 anos, o que vai melhorar os índices futuros. Mas, sem dúvida alguma, por ser o terceiro tipo de câncer mais frequente na população feminina, necessita de uma atenção especial. E eu acredito que este projeto vem ao encontro desta necessidade de levar informação, de fazer com que as pessoas tenham este cuidado e, cada vez mais, fomentar políticas públicas de saúde das mulheres. Seu à parte, vereador Cadori. Vereadora Tatiana, gostaria de te parabenizar por esse projeto importantíssimo. A senhora já colocou que é o terceiro tipo de câncer, enfim, terceira causa de morte das mulheres. Então, é importante salientar isso. Mas o mais grave desse tipo de câncer é que ele é silencioso. Ele acontece de uma forma que não se é notado e, quando se vem à tona, quando se faz o diagnóstico, ele é letal. Então, é importante o seu projeto, parabenizo mais uma vez por ele, e a saúde, como nós todos sabemos, é prioridade, e a prevenção, especialmente, é o fator mais importante. Era isso, mas muito obrigado. Exatamente. Por isso, da necessidade de um projeto com este teor e de estarmos cada vez mais atentos à saúde da mulher, fazendo ações que sejam, de fato, efetivas. Por isso, peço a aprovação e o voto dos nobres pares para que a gente possa realmente fazer esse projeto sair do papel e tomar a proporção que ele merece. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Encerrada a discussão e votação. Para declarar voto. Para declarar voto, vereadora Estela Ballardin. Parabéns, vereadora Tati, pela apresentação desse projeto. Eu acho que as pessoas, às vezes, de fora, não têm a noção de quão é importante nós discutirmos, apresentarmos projetos de prevenção na área da saúde. Porque agora, nesse último período, a gente viu que a saúde é um dos principais temas que tem sido abordado pelos nossos candidatos. E o entendimento que nós temos é justamente esse. De que, a partir do momento que a gente aposta e vai lá e coloca mais orçamento na prevenção, na atenção primária, a gente está tornando a saúde algo mais efetivo na vida das pessoas. A gente deixa de tratar a doença, deixa de tratar as pessoas quando elas já estão com seus casos de saúde mais agravados, necessitando ir para uma unidade de média complexidade, posteriormente necessitando de um leito hospitalar, que estão cada vez mais difíceis de serem acessados e que são mais caros para o município bancar. Então, eu acho importante reforçar que a gente precisa lutar pela ampliação dos médicos de estratégia da família. Onde, aqui no município, o número não chega a 50 médicos de estratégia da família e nós poderíamos ter mais de 100. Então, mostra a falta de prioridade de investimento na prevenção, mas mostra que aqui dentro desta casa, os vereadores estão preocupados com a questão da prevenção. Então, que a governança do município precisa adotar a mesma lógica e ir pelo mesmo caminho para que a saúde de Caxias, de fato, comece a melhorar. Muito obrigada. Solicito às vereadoras... Perdão, Lucas Carenhato, desculpa, vereador, não tinha lhe ouvido. Então, em declaração de voto, vereador Lucas Carenhato. Obrigado. Bom dia, presidente Marisol, colegas vereadores, vereadoras. Parabenizar a vereadora Tati pela proposição de algo, de uma doença que acaba ocasionando problemas graves e vitimando uma parcela muito grande de pessoas da nossa sociedade. E a maioria absoluta são mulheres. Nós acreditamos na prevenção, acreditamos na importância da educação como forma de informar, de instruir, de levar luz aos nossos adolescentes, às pessoas referentes à questão do HPV e à prevenção, que é algo absolutamente simples, e que também passa pelas nossas escolas. Quando nós falamos de tratar desses temas, é dar condições que a gurizada tenha informação, que as meninas possam fazer a vacina, e, enfim, não só o HPV, mas várias outras ISTs têm aumentado significativamente na nossa sociedade, em razão do negacionismo, em razão do ataque à ciência. Eu também, vereadora Estela, acho que a prevenção é o mote principal que nós precisamos, enquanto vereadores, fiscalizar. Se faltam médicos, a nossa cidade poderia ter mais de mil agentes comunitários de saúde, vereador Renato, mais de mil. E hoje nós temos 150, 150, que também são essas pessoas que visitam as casas, que fazem esses contatos com as famílias, com os idosos, com os jovens, tratando de todos esses assuntos. voto sim e que esse dia D possa ser aplicado em consonância com as ações da atenção básica e do Poder Executivo Municipal. No momento oportuno, voto sim. Agora sim, solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. No microfone, vereador Cadori, registra o voto favorável. Vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Lucas Dio, também, vota sim. Eu voto sim, senhora presidente. Vereador Fantinel, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei nº 32, barra 2024, foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Clóvis Xuxa, do vereador Felipe Gremelmaier, e do vereador Scalco. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei nº 82, barra 2024, contido no processo nº 103, barra 2024, de autoria do vereador Bortola, que declara como utilidade pública a Associação de Educação Integral Educaritá de Caxias do Sul. O relator, vereador Adriano Bressan. Com a palavra, o relator. Peço a dispensa, senhora presidente, ter ido na sessão anterior. Dispensa a concedida, vereador Adriano Bressan, em discussão. Com a palavra, vereador Bortola, na tribuna. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Em especial, agradecer a presença do nosso amigo, nosso irmão, Carlos Bender, Wilson Mano. E aqui é um momento de bastante alegria, em especial porque trabalhamos por diversas vezes em conjunto, Carlos, com a Educaritá. E toda a história da Educaritá, que eu vou passar a ler agora, ela se encontra muito com a história de Caxias do Sul. Claro, um pouco mais recente do que propriamente dito, mas todo esse apoio que a Educaritá dá, ela é de uma maneira imensurável, inigualável para o nosso município, em especial para a população de Caxias. A Educaritá é uma entidade filantrópica, que presta relevantes serviços para a sociedade caxiense. A instituição foi fundada em 2 de fevereiro de 1968, por um grupo de pessoas interessadas na promoção da educação e assistência social, que tanto se fazia necessária na zona norte da cidade. Em dezembro de 1973, foi inaugurada a primeira creche junto à paróquia São José. Em março de 1980, os estatutos foram alterados para adequar-se à legislação vigente e a entidade passou a ser laica, sem vínculos com a Mitra de Ocesana, e passa a ser denominada Carita São José. Em novembro de 1981, foi inaugurada a segunda unidade no bairro Fátima, batizada de creche Cinderela. A escola foi construída com doações de empresas locais, pessoas da comunidade e recursos da FEBEM, em terreno cedido pela Mitra de Ocesana através de convênio. Em dezembro de 1983, foi inaugurada a terceira escola no bairro Pioneiro, batizada de Creche Santa Rita de Cássia. Os recursos para a construção da escola foram obtidos através de empresas, pessoas da comunidade e verba do programa ProCreche do governo estadual. Em novembro de 2006, sob nova direção, a Caritas inicia um processo de qualificação do seu trabalho, colaboradores, escolas e a profissionalização do sistema de gestão. Em 2007, é criada a marca Educaritá, com um logotipo que enfatiza o novo conceito e a filosofia de trabalho, iniciando uma sistematização dos setores, dos processos internos e de geração dos recursos, onde a gestão da entidade passa a ter um caráter focado em resultados efetivos para a comunidade, medidos por indicadores palpáveis. Ainda em 2007, a Secretaria Municipal de Educação, ESMED, passa a fazer convênios com a Educaritá para administrar escolas do município. A partir de 2018, a parceria com a ESMED inicia-se em um contrato de gestão compartilhada, onde nasce a Educaxias, responsável por administrar 15 escolas de educação infantil pertencentes à Prefeitura de Caxias do Sul. Como se nota, a associação desenvolve um papel importante na comunidade por longa data, principalmente com as famílias de baixa renda, possuindo uma proposta pedagógica transformadora. Atualmente, são duas unidades educacionais próprias localizadas nos bairros Pioneiro e Fátima, que atendem de forma gratuita mais de 220 crianças de 1 a 6 anos, a maioria em situação de vulnerabilidade social, e que são mantidas através de compras de vagas pelo município, doações espontâneas, eventos beneficentes, especialmente pelo Abracabric, bazar social da entidade, o qual recebe doação, qualifica e comercializa preços módicos, roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis, brinquedos e artigos em geral. Através da pedagogia humanista voltada para o carinho, afeto e amor, as crianças recebem cuidados e participam de diversas atividades, assegurando o desenvolvimento de suas potencialidades, criatividade e sociabilidade. O slogan norteadora da entidade é, abre aspas, educar crianças e construir sonhos. A história confirma a entrega para o bem-estar educacional das crianças caxienses, bem como a eficiente destinação de recursos públicos por meio de parcerias e convênios, sendo necessário presente reconhecimento para que a entidade possa fazer ainda mais por Caxias do Sul e pela nossa comunidade. Assim, peço a aprovação dos nobres pares ao presente projeto de lei visando declarar como utilidade pública a Associação de Educação Integral Educaritá de Caxias do Sul. Que é um pouco da história de quem tanto trabalhou e tanto fez pelo povo caxiense. Nada mais justo e nada melhor do que este reconhecimento de utilidade pública, declarar de utilidade pública a nossa tão querida Educaritá. Senhora Presidente, senhores e senhores vereadores, peço o acolhimento de todos e, mais uma vez, Carlos e Vils, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Obrigada, vereador. Encerrada a discussão. Em votação... Vou declarar voto. Para declarar voto, vereador Lucas Dio. Obrigado, presidente. Nobres colegas vereadores. Quero saudar aqui também o Carlos e o Wilson. Declarar voto, senhora presidente. E falar da Educaritá, vereador Bortola, é dizer que já presta há muito tempo serviço de utilidade pública. Então, lhe parabenizo pela proposição deste projeto porque é um reconhecimento do município de pessoas abnegadas que fazem um belo serviço social fundamental para Caxias do Sul. E, quando a gente fala em educação, a gente fala de uma das bandeiras mais caras para a sociedade, mais importantes, que traz dignidade para todas aquelas famílias e todas aquelas crianças. Então, dizer que tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por todos que lá trabalham, por todos os dirigentes. E é um reconhecimento legítimo para a nossa cidade a declaração de utilidade pública para Educaritá. Portanto, voto com certeza favorável, presidente. e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Declaração de voto, vereador Fiuza. Obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores vereadores, primeiramente, parabenizar meu colega, vereador Bortola, pela proposição deste projeto de lei. E, em teu nome, Bortola, também agradecer a presença tanto do Carlos como do Wilson aqui presente. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado à frente desta instituição, que demonstra o quanto é importante esse trabalho, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, nossos jovens, para que, através da educação, nós tenhamos, senhora presidente, cada dia o conhecimento desses jovens, dessas crianças, não com desrespeito apenas à educação, mas também à democracia. Então, mais uma vez, gostaria, então, de parabenizar o vereador Bortola e estaremos, no momento oportuno, votando favorável a este projeto de utilidade pública da Educalita. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Fiuza. Solicito, então, a partir de agora, as vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Registro no microfone, voto favorável, vereador Lucas Dio. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel também vota sim, vereadora Estela Balardim também vota sim. Voto sim. Voto sim, Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 82, barra 2024, foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores com ausência dos vereadores Clóvis Xuxa, Felipe Gremelmaier e Scalco. Quero agradecer mais uma vez a presença do Carlos e do Wilson. Sempre bom tê-los aqui. Parabéns também por esse momento. Encerramos, então, a ordem do dia e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto